e eu quero deixar para vocês mais uma dica eu falo muito quando muitas vezes estou fazendo uma peça um personagem e eu falo de colocar uma base nesse personagem e nessa nesse vídeo de hoje eu quero deixar essa dica para você a maneira como eu faço para colocar a base em uma palavra em uma figura tá certo em um personagem eu vou mostrar com toda essa palavra né que é palavras mágicas que a gente vai colocar no cartaz nesse cartazinho aqui que já está bem adiantado e eu vou colar toda ela e vou mostrar para você a finalização dessa palavra tá certo desse desse nome dessa escrita para então está colocando no painel eu escolhi a base vermelha porque o nosso painel é azul para ele dar um contraste e chamar atenção para o que está escrito aqui se a gente colocar só o branco vai ficar bom também mas o vermelho ele traz como se fosse um sombreamento para a letra e traz a letra para frente certo você podia estar usando um preto um azul escuro também daria o mesmo efeito primeiro momento eu faço a arrumação das letras vou colocando elas na posição que eu quero que elas fiquem uma bem juntinha da outra no alinhamento e vou arrumando para então estar fazendo a colagem eu seguro a letra passo a cola que no momento estou usando a cola quente em uma parte da letra e com o dedo e com o dedo eu vou ajustando eu vou fazer em todas as outras passo cola e vou ajustando com uma mão eu seguro a letra e com a outra mão eu passo a cola bom aí você vai testando isso você vai tentando fazer da melhor maneira que você consegue certo e depois eu volto fazendo a colagem na parte de cima porque eu passo primeiro nessa parte de baixo para estar garantindo o alinhamento que eu escolhi da letra para então está fazendo a parte de cima porque ela já vai estar mais segura observe que com esse meu dedo aqui o dedo da aliança que eu seguro a letra e com os outros dedos eu vou e levanto um pedacinho da letra e aperto ela para que ela grude no EVA e não saia do lugar certo seguro e solto e assim eu vou fazendo todas as letras e vou fazer na colagem observe que o nome palavras está bem próximo do nome mágicas e eu vou arrumar aqui o mágicas que ela por mexer muito ela saiu do lugar mas não se preocupe porque eu vou separar essas duas palavras não vou deixar ela numa placa só numa uma base só não cada palavra vai ter a sua base vai ficar na sua base separada por isso que eu deixei juntinho mesmo que aqui eu vou fazer o corte com a com a tesoura posicionar novamente essas letras é um espaço um pouquinho espaço nem de um e vamos continuar com a colagem e aí o assunto aqui a sala cola e e aí 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 E assim, vamos finalizando essa parte da colagem, pra estar iniciando a parte de cima. A parte de cima é bem mais fácil, é só levantar e colar, né? Essa aqui a gente ainda tem que manter o alinhamento, porque a letra tá toda solta, pra colagem ela não ficar torta. Aí eu viro, se você não quiser virar, tudo bem, mas eu prefiro virar a peça. E fazer pela ordem, pra não esquecer nenhuma letra. Você pode fazer aleatório também, mas da última vez que eu fiz aleatório, eu esqueci de colar uma letra. Ainda bem que antes de entregar a cliente, eu observei que a letra não estava totalmente colada e fiz a conclusão da colagem. Vamos tirando o excesso de cola, né? Que a cola quente deixa esses fios. Vamos colando, colar o assento. Bem juntinho. Colando a nossa letra. E observe que as letras, todas elas em EVA com glitter. Eu gosto muito, trabalhar com EVA com glitter. Ele dá um efeito muito bonito as letras. E vamos assim fazendo a colagem das nossas peças. Na última letra, para estar analisando a colagem. E agora, como eu falei, eu vou estar soltando essas duas palavras. E vou fazer o acabamento. E como eu faço? Eu utilizo a tesoura. Você tem que pegar uma tesoura bem amoladinha, né? A tesoura tem que estar bem afiada. Então, você está fazendo em média de meio centímetro, menos de meio centímetro. E assim eu vou fazendo o corte em volta. Lembrando que eu vou deixar as letras juntinhas uma da outra. Não vou separar as letras. Eu só separei as palavras. E assim eu vou fazendo essas entradinhas que tem. Não muito junto, para deixar a letra com sombrinhamento. E vamos cortando esse excesso de EVA. Aqui eu dou uma entrada maior, porque tem esse espaço da letra R. E volto. Vamos finalizando aqui a letra S. Com cuidado. A tesoura abre e fecha. O EVA é que gira. E assim nós vamos fazendo esse acabamento nas letras. Aqui também tem a entrada da letra L. E estamos finalizando. Olha como fica. É bem mais visível a letra, né? A partir do que tem essa base. As letras ficam mais perceptíveis. Vamos fazer da mesma forma com essa outra palavra. É uma dica simples, mas é uma dica que faz toda a diferença na nossa letra. Deixa a nossa letra com mais charme. Agora eu vou fazer com a nave e esse aplique de nave. A mesma coisa que eu fiz com as letras em colocar essa base, né? Eu já fiz a colagem da nave em um EVA cinza e comecei já o corte dessa nave da mesma maneira. Olha, ela fica menos de meio centímetro. E você vai, que vai controlando, né? Você mesmo vai controlando essa espessura. Às vezes fica mais fininho, às vezes fica mais larguinho. Mas assim você vai aprendendo, vai testando, vai fazendo que a cada dia que você for preparando uma peça, o seu corte vai melhorando, tá certo? Essa é uma dica muito boa que eu gosto de fazer nas minhas peças, que deixa ela mais firme e também traz uma visibilidade melhor da peça que nós fizemos. Como se fosse um contorno em volta de toda ela. Com cuidado para não deixar picote, finalizamos e agora estarei fazendo uma colagem de cartaz. A nave, ela vai ficar aqui na ponta e ela já dá uma diferenciada no que ela era, né? No caso, principalmente, essa parte aqui da asa da nave e do fogo, que vai coincidir com a cor da nossa base. Eu passo a cola no meio e depois eu vejo o restante onde é necessário passar cola, tá bom? Passar cola aqui. Estou usando cola quente. Aqui, um pouquinho aqui na ponta. Passar aqui no MSL que ele está descolando. Esse é o resultado do nosso cartaz Palavras Mágicas. Passar ovat째ia. Passar cil FighterZ이�ana. Passar aqui no MSL que é um soldadoillon no MSL que fala. Passar aqui no MSL. Passar aqui no MSLhaulR items. Passar aqui no MSL Buffs. Passar aqui no MSL. Passar aqui no wait. Passar aqui nasce no MSL Controls. Passar aqui no MSL��4 zeña no MSL Alfose. Obrigado.